Paparará, 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 paparará Cachoeira, cachoeira, cachorro assistido morre-se Cachoeira, cachoeira, dos tempos idos e dos tempos de edão Cachoeira, cachoeira, cachoeirinha como eu gosto de tu Minha cachoeira querida, marcou minha vida na meu Guarabu Minha cachoeira querida, marcou minha vida na meu Guarabu Cachoeira, cachoeira, do novo assílio e do mal-te-se Cachoeira, cachoeira, dos tempos idos e dos tempos de edão Cachoeira, cachoeira, cachoeirinha como eu gosto de tu Minha cachoeira querida, marcou minha vida na meu Guarabu Cachoeira, cachoeira, cachoeira querida, marcou minha vida na minha Guarabu São Pedro quando foi chegando lá Foi ligeiro perguntar se o tempo estava bom Se houver em 산 cumibir na Fatura turns e também acabam Foração do Listão Nessa maneira onde eu estiver Sempre rezarei com fé pra São Pedro e meu Torrão São Pedro quando foi chegar lá Foi ligeiro perguntar se o tempo tava bom Doce, alegria, trabalho, muita fatura Torcidão, minha cantora, coração do cristão Dessa maneira, onde eu estiver Sempre rezarei com fé pra São Pedro e meu tron Cachoeira, cachoeira, cachoeira